Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de árvores exóticas da região do Lago, Rio de Janeiro. Semana toda sem fazer um vídeo pessoal, muita correria por aqui, muita coisa para fazer e a chuva o tempo não colaborou, não sei na região de vocês aí, mas aqui choveu muito, choveu absurdo. Estamos aqui no recinto do calopsita, tem uma novidade e tenho algo para falar para vocês com relação à calopsita. Inclusive o machinho está ali comendo a sementinha, né? Botei um milho verde aqui, que é muito bom para dar para os filhotinhos, né? Ele já roeu aqui um pouquinho do milho verde. A fêmeazinha dele está no ninho. Como já está finalzinho de tarde, não vai dar para a gente estar dando uma olhada por lá, está um pouco escuro já. O tempo está nublado hoje, né? Até que melhorou. Estava muito frio, mas hoje a temperatura está mais amena, né? Semana passada teve um calor absurdo, né? Nós tivemos a semana uma friaz louca e hoje está uma temperatura mais amena. Então, acredito que amanhã a gente vai fazer um vídeo bacana aí para vocês, tá bom? Mostrar para vocês aqui nasceram cinco filhotinhos. Porém, a calopsita, ela colocou dois ovinhos e não colocou mais. Levou um dia ou dois para colocar o terceiro ovinho. E no nosso corre-corre, nós sabemos que, o pessoal que cria gapone, calopsita, sabe muito bem que essas aves põem bastante ovinho, diferente do lojas que só põem dois ovinhos, né? Então, a calopsita põe cinco ovos, seis às vezes. Tem calopsita que põe até mais, né? Então, o que a gente deve fazer? Ter um ovinho indês de plástico, é o que nós chamamos de indês. É um ovinho que imita o ovinho de verdade. Então, no momento que a sua calopsita põe o ovinho, é bom que você retire do ninho, se você tem tempo para isso, bota o seu ovinho, o ovinho de bico para baixo, numa vasilhinha com algodão, uma vasilhinha com algo macio, para que esse ovinho fique de ponta para baixo. No segundo dia, ela botou outro ovinho, você tira, vai lá e bota de ponta para baixo. E, às vezes, ela põe um dia ou dois para botar o terceiro ovinho. Então, é bom que você retire. Cada vez que você retirar, põe um ovinho de plástico de indês lá. Ah, botou cinco ovinhos. Tem cinco ovos de indês lá. Então, deitou para chocar, aí você tira os ovinhos de indês e bota os cinco os ovinhos dela de volta no lugar. Esse trabalho todo aí, por quê? Porque, pessoal, quando nascem os filhotinhos, todos têm a mesma chance de vida. Todos vão nascer no mesmo dia. Se tem cinco ovinhos, você imagina só, se a gente não faz isso, a calopsita põe dois ovinhos, pula um. Ou seja, no quinto ovinho já vai fazer uma semana. Então, o que acontece? Vai nascer um filhotinho. Esse filhotinho vai começar sendo alimentado pelos pais. O último ovinho vai nascer o filhotinho depois de uma semana. Ou seja, aquele ali que nasceu primeiro vai estar, ó, gorduchão. O pequenininho vai ter chance quase que zero de sobreviver. Foi o que aconteceu aqui. Nasceram cinco filhotinhos. Mas nesse corre-corre da gente não deu para a gente fazer isso. Até porque, chamar bem atenção a respeito disso, esse ovinho, quando a gente retira do ninho, coloca ele de pontinha para baixo numa vasilhinha de algodão, numa vasilhinha de milho-alvo. Tem gente que coloca lá. Um no paninho, né? Esses ovinhos têm que ser mexidos umas duas ou três vezes ao dia. Tem que modificar. Tem que deitar ele para um ladinho, deitar para o outro, porque senão vai nascer um filhotinho também com o pezinho torto. A gente tem que imitar aí essa mexida nesse paninho. Imitar o que aquela psíquia faz dentro do ninho, né? O que a ave faz mexendo com os ovinhos. Só que nós não podemos deixar com ela, né? Deixando, vai acontecer o que aconteceu comigo aqui. Hoje de manhã nós vamos ver, dos cinco filhotinhos tinham quatro vivos e umzinho amassado. Lógico, o grandão pisou nele e não teve chance. Então, para evitar isso aí com vocês, pessoal que tem mais um tempinho, de repente, quem não tem tempo igual a mim, na correria não dá. Mas quem tem um tempinho, faça isso, que então você vai dar a todos os filhotes a mesma chance de vida. Enquanto eu estou falando com vocês, a calopsita, partiu para cima do milho verde, né? Essa calopsita, vocês sabem, né? Que ela apareceu aqui em casa. Nós não tínhamos calopsita, ela apareceu aqui. Ficamos na dúvida na época se era um machim, se era uma fêmeazinha. Um monte de gente aí, ó, que já cria calopsita. Não, Carlos, é machim, é machim. Pode arrumar uma fêmea aí? Arrumamos uma fêmeazinha. Fui aqui numa loja, pegamos uma fêmeazinha que também depois ficamos na dúvida se era fêmea ou não e o resultado está aqui dentro. Uma fêmea super mãe, super bravinha. Às vezes nem sai do ninho. Vou estar tentando tirar ela aqui. Já vi que ela já está se batendo aqui, ó. Ela é super mãe, muito bravinha. Vamos tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, opa. Não vai pegar meu dedo não, né? Calma. Olha, pessoal. Ó, saiu. Saiu, saiu. Então vou mostrar para vocês, ó. Olha o que eu estou falando, ó. Olha o gorduchão. Nasceu o primeiro. Olha o segundo gorduchão. Nasceu o primeiro. Olha o papão desse, cara. Vou pegar aqui, ó. Olha, pessoal. Inacreditável. Está vendo só como é que os pais alimentam? Olha a bola. Como é que cabe tanta comida aqui? Então, os pequenininhos que nascem por último... Aqui tem um sobrevivendo, ó. Ó. Um não, tem dois, está vendo? Mas o terceirozinho, ele não aguentou. Ele não sobreviveu. Pode ser que um desses gorduchos aqui tenha pisado. Olha a diferença. Vou botar nas minhas mãos. Isso porque a calopsita demorou botar o terceiro, o quarto e o quinto ovinho. Botou dois primeiros. Então, olha só, pessoal. E mãos. Mas olha a diferença. Tá dando pra entender? Esse aqui nasceu o primeiro. O outro gol do chão deve ter sido o segundo, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Deve ter sido o primeiro ou o segundo, um dos dois. Está vendo? Esse aqui deve ter sido o terceiro. Esse aqui, ó. O quarto, ó. Pequenininho. E o quinto que nasceu hoje, não teve jeito, né? Tomou um pisão e acabou a gente perdendo uma calopsitazinha. Pra que não aconteça isso. Só retirando os ovos e colocando todos pra ser chocado de uma vez. Vamos ver se da próxima vez a gente consegue fazer isso. Vou estar devolvendo ali. Estou vendo que os piquititinhos também estão com o papinho cheio, ó. Ó. Pretinho aqui dentro, está vendo? Vou estar olhando esse vinho aqui pra ver como é que está. Porque senão eu vou ter que dar papinha pra ele. Ó, papinha. Meu Deus. Ó a bolinha. Caramba. Meu Jesus. Olha que bolinha. Então eu estou vendo, gente, ó. Que estão todos bem alimentadinhos. A única coisa que esses dois rapazinhos aqui correm risco é desses grandões aqui pisar, né? Mas eu estou vendo que está sendo bem alimentadinho e vou devolver ele pra aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar... Olha ela como é que está brigando ali. Vou colocar o gorducho. Vou colocar outro gorducho. Vou colocar os dois pequenininhos de uma vez só. Estão pequenininhos ainda pegados uma vez só. Vou botar de frente. Ó. Deixar de frente pra não correr risco de tomar um pisão, né? E torcer pra que esses gorduchos aqui, ó, não pisem nelesinho. Então, pessoal, pra quem tem um tempinho, como eu falei, tira os ovinhos. Coloca todos de uma só vez, no quinto dia. Ou quando a sua avezinha parar pra chocar os ovinhos de indês, quando você perceber que a femezinha não sai mais de cima dos ovinhos de plástico, é o momento de você botar todos os ovinhos de volta. E aí todos vão nascer no mesmo dia. A chance de sobrevivência vai ser igual pra todos. Tá colocando elazinho aqui. Você viu que mãe... A mãe... Só se afastou um pouquinho da casinha pra eu ver e não saiu lá do ninho. Ela é super protetora, pessoal. Uma calopsitazinha que eu fui aqui num bazar ali, num pet shopzinho aqui perto, comprei ela, botei com esse rapazinho aí. E deu super certo. Tem gente que fala que aqui em casa é o local da reprodução. Produz tudo aqui, né? Vou falar um pouquinho da rifa, pessoal. Dos nossos... Do casal do Rignac, né? Muita gente me perguntando se ainda tem rifa. Tem sim. Nós pretendemos sortear no final do mês de setembro agora, que se inicia agora, né? Então corre lá, dá tempo ainda, tá? Primeiro prêmio vai ser um casal de Rignac. Vamos enviar pro aeroporto mais próximo da sua residência. Ou quem sabe pra sua residência, dependendo do seu local aí, tá? Segundo prêmio vai ser um quadro de uma ave ou de um animalzinho que você vai escolher. E o nosso amigo vai fazer um quadro, um artista plástico, um parceiraço nosso, vai fazer um quadro do seu animalzinho de estimação ou da sua ave de estimação. Amanhã, pessoal, vou mostrar pra vocês a evolução dos agapornes aqui. O turquesa que nasceu aqui. Tá a coisa mais linda do mundo. Já tá voando tudo lá. Eu pego ele sol toda hora lá, que ele passa pro bairro da grade vindo na gaiola. Então amanhã, não perca, vou mostrar os agapornes pra vocês. Muita coisa bacana. E tem surpresa aí pra... Nós ficamos sem vídeo a semana toda aí. Então tem muita surpresa aí pra mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Vídeo rapidinho. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Ó, pessoal, 20 mil inscritos. Nós vamos ter aí um sorteio, tá? Então compartilha aí com os amigos. Pede pro seu amigo se inscrever pra gente chegar logo a 20 mil. Nós estamos com um projeto aí de sortear uma ave. Quem sabe eu parar na sua casa aí com essa ave? Né, professor? Tomar um café com você aí? Então vamos torcer pra gente chegar a 20 mil inscritos? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você acompanhar nosso trabalho. Dispensar um tempinho pra estar assistindo nosso vídeo. Desculpa por não ter tido vídeo essa semana. Sei que muita gente chega do café, chega do trabalho, vai tomar um cafezinho. Vai procurar o vídeo. Cadê o vídeo, né? Muita gente querendo que eu fale aí de legislação novamente. Muita gente querendo falar de criação comercial. Como é que a gente vai fazer? Como é que é isso, né? Um monte de coisa pra gente estar organizando aqui durante essa semana. Pra gente estar falando pra vocês, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau.